As escolas da cidade iniciam o ano letivo na metade de fevereiro. Faltando um pouco mais de um mês para o começo das aulas, os pais já estão atrás dos itens pedidos na lista do material escolar. O preço da maioria dos produtos não teve reajuste em comparação ao ano passado. A pesquisa de valores tem sido adotada por quase 100% das pessoas. Faz, a grande maioria, de 10, 8 fazem pesquisa do material para depois fechar o negócio. A grande maioria já compra tudo, mochila, estoje, tudo que pede na lista. Para depois não ter que estar novamente indo atrás de alguma coisa. O número de itens varia bastante de uma escola para outra. Nas listas disponibilizadas neste estabelecimento comercial, é possível fazer a comparação. Nesta é necessário para a educação infantil quase 50 itens. Já nessa, a redução cai pela metade. O total não passa de 25. Em média, o preço do material escolar fica entre R$ 50 e R$ 80. O valor pode triplicar se a escolha for por produtos de marcas conhecidas e que estão na moda. No caso dos cadernos, a diferença é bem grande. É possível comprar esse de 96 folhas, capa dura, por R$ 3,90. Já se a preferência for por produtos mais atrativos, como esse, o preço dispara para R$ 14,70. As mochilas também têm uma variação significativa. As mais comuns saem por R$ 30,00, R$ 40,00 no máximo. Mas se levar essa, por exemplo, muito almejada pelas meninas, vai precisar desembolsar cerca de R$ 180,00. Como a maioria dos pais leva os filhos para a compra, é bom negociar o limite dos produtos na moda. Bem dizer, todos trazem os filhos juntos escolher o material. Ou a mochila, ou alguma coisa eles gostam de escolher, né? Pelo menos um eles liberam na lista para aquele mais caro, não só para o produto mais barato, mas em compra. Isso, por exemplo, nos cadernos eles dão a opção, se é sete cadernos, escolhe três, quatro, tu pega esse com o preço mais acessível. Então tem aquele jogo, né? Ou então pega tudo nos cadernos mais acessível e escolhe a mochila. E assim eles negociam os pais e os filhos ali. As vendas desta primeira quinzena de janeiro já superam as do mesmo período do ano passado. As lojas oferecem parcelamento de quatro a oito vezes sem juros. Agora, se der para pagar à vista, vale a pena. O desconto chega até 10%. A maioria é o parcelamento, então eles tentam negociar um prazo melhor, alguma coisa assim. A maioria, até porque material ele é um valor um pouco mais alto, né? Quando precisa de mochila e coisa, eles procuram parcelar, negociar alguma coisa. Para quem economizou, consegue aquele desconto? Consegue, um bom desconto, 10% de desconto. Algumas, temos muitas coisas também com promoção, super promoção, a 30% de desconto. Então ali tem muitos itens que só o cliente vindo até aqui para avaliar, assim, algumas coisas que estão num super desconto, né? Preço especial. Tchau. Tchau.